Os parlamentares, neste momento, não tenho dúvida, é um dos momentos mais históricos desta Casa, desta Câmara dos Deputados, deste Parlamento. É o momento em que nós decidiremos se sobre nós mesmos e sobre a sociedade brasileira passaremos a impor limites. Limites que nos calam, limites que nos silenciam, limites, aliás, que podem nos levar a mim e a cada um de vocês, o cidadão brasileiro, a cadeia, por manifestar a sua opinião política, por manifestar a sua opinião religiosa, por manifestar a sua opinião em defesa de um setor, como, por exemplo, o do agro. Eu quero chamar a atenção aqui de todos os presentes para o fato, deputado Scherini, de que este projeto não foi suficientemente debatido, como diz o relator comunista, deputado Orlando Silva, pelo contrário, pelo contrário, o que houve lá atrás foi um grupo de trabalho com audiências públicas apenas selecionadas por aqueles que eram parte desse grupo, deputado Fraga, sem comissão especial. Agora, com 40% de parlamentares diferentes em relação a outro mandato, vem essa discussão assim, em cima da hora. Este projeto não é para combater fake news. Se ele é alguma coisa, ele é, em si, uma fake news. Peguem o artigo 1º, parágrafo único, logo no início, diz que há de ser respeitado o artigo 5º e o artigo 220 da Constituição. Ora, ora, se serão respeitados esses artigos, nada mais precisa estar escrito além do artigo 1º, porque a Constituição nos dá plena liberdade de expressão. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de nos amordaçar a todos e aos cidadãos brasileiros. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, até quando esta casa silenciará diante dos desmandos de outros poderes? E, em particular, de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que não é legislador, não teve voto popular. Veio aqui a Câmara dos Deputados constranger este parlamento para apresentar ideias que deveriam ser incluídas nesse projeto. Senhor presidente, pode ser a ideia do relator comunista. Mas o Brasil não virará a China, não no que depender de nós, honrados parlamentares, que queremos que a liberdade de expressão no nosso país seja respeitada e que a população brasileira, em vez de aumentar o seu medo para sair às ruas, possa voltar a se manifestar livremente, como sempre pode fazer esse Brasil. Me envergonha ver a esquerda, que sempre disse que é contra a censura, defender o calaboca na população brasileira. Não será o caso. Venceremos o requerimento de urgência e venceremos qualquer tentativa de nos calar.